Olá sejam bem-vindos ao nosso canal assistência técnica e informática de Angola mais conhecido por Ate Angola e na tela de vocês Abel Pedro Samba hoje eu vou mostrar para vocês mais uma encomenda que eu comprei para mim por intermédio da Aliexpress e chegou em Angola com acida essa encomenda não fez mais de 15 dias para chegar em Angola pessoal sem mais enrolação vamos na amostra mas eu gostaria de pedir para vocês antes se inscrever no meu canal ou qualquer rede social que você está ver neste momento o meu vídeo se desejar efetuar compras assistida me puxa no caso se não tiver por exemplo um meio de pagamento para você fazer aquisição de produtos internacional para você fazer compra fora do país não tem necessidade de você viajar isto é um fato isto é real isso não é mais burla então eu vou te mostrar para você ter certeza absoluta que não é mais burla primeiro mas eu gostaria de mostrar para vocês a transportadora que é aspirar é melhor que a correio de Angola e vamos abrir pessoal Junior para o barulho por favor ok ai meu Deus caiu alguma coisa ok caiu esta febre aqui aqui isto é um smartphone Redmi Note 13 Pro de 200 Megapixels 16 GB de RAM 512 GB de armazenamento processador da Snapdragon pessoal é um excelente telemóvel para quem quer fazer roubaça e tem uma performance grande por exemplo eu comprei no valor de 197 mil quantas pessoal e vamos abrir para ver se não nos colocaram aqui madeira porque aqui agora gostam de nos colocar madeira primeiro ele vem bem embalado né você pode ver aqui você pode dar soco não passa você pode pisar ou sentar lá não funciona ele vem afim de proteger o teu visor para não partir que está pessoal que fofo bem-vindo a família bem-vindo a angola mas redmi é note é sempre pro vamos abrir automático 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 fantastic ok fantastic ok primeiro aqui nós temos este acessório não sei o que é é veio uma capa né veio uma capa do redmi da marca redmi é cor preto né e também veio com o pin pessoal ok e a seguir nós temos nosso smartphone ao novo mas calma temos nosso smartphone né da redmi é novo não recondicionado é novo e de seguida pessoal eu vou ligar para vocês verificar que o telemóvel está em condições pessoal e enquanto processa eu vou lhe mostrar os outros acessórios que chegaram chegou esse acessório é este carregador super super rápido de 67 watts que pode carregar até 30 a 20 minutos a carga completa só chegou aqui também o cabo original da redmi e e veio então quem pessoal é para você vou terminar de configurar não preciso de mostrar mais nada não tenho que me provar nada porque em termos de importação do smartphone esse no aliexpress né este é o meu quarto telemóvel que eu compro para mim usar então tenho que vos provar nada mas eu quero aqui vou incentivar a não pararem com a importação eu sei que as coisas não tão fácil tão difícil mas não vamos parar pessoal temos um grupo no WhatsApp falamos de viagem e temos um grupo no telegram que falamos de importação e empreendedorismo digital se quiser aderir basta simplesmente verificar na descrição do vídeo e vai ver o link que vai te levar nos dois grupos meu nome é abel pedro samba me siga no instagram e qualquer coisa deixa uma mensagem no meu instagram um forte até já pessoal 200 megapixels